Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está removendo o tema do sistema claro de dentro do Motorola Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou pressionar aqui em cima da tela do meu celular Logo após isso aperto em personalização Vem até a opção que tem aqui dentro de tema do sistema Aperto nessa configuração E aqui vai ter três opções Entre elas vai ter claro, como vocês estão percebendo, que é a que está ativada E vou apertar onde tem escuro Logo em seguida aperto aqui embaixo para estar confirmando Fio de corno, fio de corno E a partir do momento que você seleciona aqui o tema escuro Já vai estar removendo aquele tema claro de dentro do sistema do seu celular Motorola Como vocês visualizaram, uma configuração muito simples de estar realizando e rápida Sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE